Olá, sou Leda Pinho e mais uma vez trago para vocês a edição do Minas Agora. Dessa vez eu vou conversar com Agnaldo Daniel da Silva, conhecido por Zulu, que desempenha em nosso município um trabalho realmente relevante, voltado para a cultura, mas isso ele é que vai nos contar. Eu queria primeiro que você dissesse para a gente um pouco a respeito da CUFA. Certo. A CUFA é uma entidade do Rio de Janeiro, e quer dizer, central única de favelas. Foi criado por jovens pretos e pobres das periferias do Rio, exatamente para dar voz ao protagonismo juvenil. Hoje ela está presente em 412 cidades no Brasil e mais 16 países fora do Brasil. Eu, inclusive, tive a honra de participar da delegação brasileira, que foi para Nova Iorque fazer a criação da CUFA internacional. A ideia é fazer com que o jovem consiga, através da arte, da cultura, do esporte, do meio ambiente, da educação, gerir renda. A ideia é fazer renda com o que você sabe fazer. Sabe dançar, então vamos tentar fazer renda com a dança. Sabe fazer teatro, então vamos tentar fazer renda com o teatro. Explorando cada segmento, né? Exatamente. E, através disso, a ideia é fortalecer, potencializar os jovens, de preferência pretos e de periferias do Brasil. Essa é a principal função. É a base, a essência da CUFA. Exatamente. Há quanto tempo, Zulu? Eu estou na CUFA desde 2009, mas a CUFA foi criada em 1999. E, de lá para cá, a gente tem feito vários projetos, né? Graças a Deus, a gente tem tido bons parceiros para executar. E bons resultados. E bons resultados. Em 2014, por exemplo, nós tivemos aqui uma eliminatória da Taça das Favelas. E nós conseguimos levar dois garotos aqui de Araguari, que foram para o Rio de Janeiro, com transmissão ao vivo pelo Esporte TV, e que jogaram na Seleção Brasileira de Favelas contra a Seleção Sub-20 do Haiti. Nunca tinha andado de avião. Você imagina o entusiasmo, a motivação que isso gera, né? Foram recebidos pelo Luciano Huck, apareceram ao vivo em rede nacional no Caldeirão do Huck. Então, assim, foi uma experiência muito gostosa. E tem vários outros projetos. Por exemplo, a CUFA tem esse, que é o da Taça das Favelas, e que nós já levamos representantes de Araguari. Tem o Festival de Lutas da CUFA, que nós levamos o Paulo Hamer, que representou o Araguari, o único mineiro participando do Festival de Lutas da CUFA, que é transmitido ao vivo pelo Canal Combate. E ele teve a oportunidade de mostrar o talento dele. Então, assim, tem vários projetos nacionais. Teve um ano aqui em Araguari que nós executamos o Viradão Esportivo, que reunia todas as modalidades de esporte. Tivemos participação da Polícia Militar, do Batalhão de Engenharia de Construção, da maioria das academias da cidade, o pessoal de luta, de natação. Todos os esportes foram contemplados e foi uma coisa muito bonita. Eu vou te perguntar a respeito de uma atividade que eu particularmente sou fã. Quando eu deixei a Secretaria de Cultura, em 2000, nós tínhamos, então, em Araguari, 13 grupos de dança de rua. Aos poucos, a gente foi percebendo que esses grupos foram se diluindo. Sim, sim. Naquela época, eles tiveram a oportunidade de viajar, de participar de concurso. Havia um interesse muito grande por figurino, tudo um envolvimento muito grande. Eu participei diretamente porque eu fui coordenador do Company Dance durante quatro anos. Company Dance, Eletrofunk, vários deles maravilhosos. Para mim, eles eram o DJ Malacca, que foram os primeiros DJs aqui da região. Isso. O Eletrofunk tinha o Necão, que era o coordenador. Tinha o Silvinho, que era o raio-x de rua no bairro Brasília. Pessoas incríveis. Tinha o África Dense, que eram os meninos do Flamengo. Talento, que talento maravilhoso. E grupos. Aí, parece que deu uma esfriada. Sim, sim. Mas eu tive informação, depois disso, que você resgata esse pessoal, esses grupos. Como é que você tem feito? Nós temos hoje oferecidas dentro da Cufa oficinas gratuitas. E, como forma, inclusive, de potencializar, a gente pega esse, no caso, a gente chama de arte educador, lá na comunidade. Certo. E traz ele para ser coordenador na Cufa. E aí, cada um desempenha a atividade que melhor lhe cabe. E aí, tem dança de rua, tem funk, capoeira, teatro, dança afro. O que é capoeira para o Zulu? Olha, capoeira, para mim, ela fez parte de todo o meu processo de formação. Porque eu, na verdade, a minha base, eu sou oriundo da capoeira, né? Eu comecei capoeira... Foi o seu início, né? Foi o meu início. Eu comecei capoeira em 1984, fui formado a MESP pela Associação Brasileira de Capoeira em 97 e dou aulas de capoeira em Araguari desde 92. E, dentro desse contexto, a maioria dos professores de capoeira que estão aí hoje, todos passaram pela minha mão no processo de formação inicial. Pela sua orientação, no caso. Sim, foi dentro da Academia de Capoeira que eu conheci a mãe dos meus filhos. Foi através da capoeira que eu conheci quase o Brasil inteiro. Foi através da capoeira que eu consegui incentivo do Estado para ir para os Estados Unidos dentro dessa ação da Cufa. Foi através da capoeira que eu prestei o concurso na Prefeitura de Araguari. Como professor de capoeira, tinha 19 vagas, eu passei em 19º lugar, mas estou até hoje e pelo mérito de ter passado um concurso público. Então, assim, a capoeira, para mim, ela não é pura e simplesmente... Ela é vida. ...praticar. Eu costumo dizer que, para mim, capoeira é filosofia de vida. O número de mulheres de participação feminina na capoeira aumentou? Nossa, consideravelmente. Consideravelmente. Que isso. É porque eu acho lindo. E o respeito também. É. Porque a capoeira... É uma educadora. A capoeira é uma educadora. A diferença da capoeira para o futebol ou para qualquer outro esporte de massa é que na capoeira, se você não quer jogar, você pode bater palma, você pode cantar. Se você não quer cantar, de repente, você pode tocar berimbau. Às vezes, você não está naquele bom dia seu. Você pode ir lá pura e simplesmente para rever aos amigos. A capoeira, ela é... Uma orientação de respeito, eu diria, que desenvolve esse sentimento. O fato de você chegar ali na hora para você começar o treinamento te induz à pontualidade. O fato de você jogar com o seu colega ali na roda e não querer acertar ele, porque é uma luta. Você pode acertar ou não. Ou não, né? Você tem a escolha. Mas o fato de você jogar com o seu aluno ali cria o hábito, né? A virtude da lealdade, do companheirismo, do espírito de equipe, né? A gente costuma... Porque aquela roda ali para nós significa... A gente tem uma coisa na capoeira que a gente chama de volta ao mundo. Sim. A volta ao mundo é quando você toma ali uma desvantagem na roda e ao invés de você levantar e dar um murro na cara do cara, perder, partir para a ignorância, você simplesmente dá uma volta ao mundo, repensa o seu jogo e recomeça o seu jogo. Isso é a volta ao mundo. Mas ali, naquele mundo, naquela bola, a representatividade do nosso mundo é que como o mundo gira, a gente tem a consciência que num determinado dia eu posso estar lá em cima, mas como ele gira vai ter dia que eu vou estar lá embaixo. Então eu sempre vou precisar de todo mundo ali na roda de capoeira. E tem muito a questão do seguinte também, é impossível eu fazer capoeira sozinho. Não tem como eu tocar, três berimbau, pandeira, tabaque, jogar, bater palmas... Só aí é interação. É impossível. Eu preciso do outro para fazer capoeira. É impossível fazer capoeira sozinho. E essa necessidade da presença do outro faz com que a gente aprenda a respeitar a presença do outro, independentemente do que eu seja. E para mim é assim, o ponto mais importante que eu acho, é a questão do ensinar e do aprender a desenvolver respeito. E de forma natural. Que para mim é a base de tudo. De forma natural. Exatamente. Porque é uma coisa, não é um código de postura que está escrito. Não é uma matemática. Não, você vai vivenciando ali cotidianamente. Vem do seu íntimo aquilo. É aquilo ali. Você vai para ali, quando você senta ao redor ali, senta todos no mesmo nível. Isso quer dizer que... O meu mestre dizia o seguinte, é importante que a gente sente em círculo, porque todos vão se ver. E através dos olhos a gente lê a alma. Lindo isso. Isso é a palavra do meu mestre, mestre Morena, que eu mando um abraço se estiver assistindo. Há de estar. Com certeza. E aí, isso... Por isso que eu digo que capoeira é filosofia de vida. Porque você vai vivenciando... É uma bela filosofia. Uma filosofia, sim. O dia que, de repente, às vezes, seu coração está contrito, você não está num dia legal, você cata o berimbau e, às vezes, você canta uma canção. E aí, é importantíssimo você ouvir o que se está cantando, porque, às vezes, a pessoa está cantando ali e está, de repente, sacaneando o colega ou está elogiando. Quando ele canta, o menino é bom, bate palma para ele, o menino é bom. Ele está elogiando, o menino está jogando na roda. Claro. A menina chegou, chegou para jogar capoeira, jogar e na roda ela entrou. Seu gingado vai mostrar, cuidado, fulano, cuidado, que ela pode te bater. E se ela te quebra a canela, fulano, fica feio para você. Sou fã da capoeira. Está contando ali uma história. Tem músicas que contam uma história inteira numa música. Linda essa história, por sinal. Eu vou chamar o intervalo, Zulu, rapidinho. É o tempo de um cafezinho e estou voltando para falar sobre referência negra com o mestre Zulu. Até. Antes de conversar novamente com o Zulu, eu quero comentar com vocês o terceiro sarau realizado pela Academia de Letras e Artes de Araguari no último 26 no espaço da Casa da Cultura. Nós estivemos, então, ali reunidos com um grande número de pessoas adeptos da arte e da cultura e vimos apresentações belíssimas, poemas, músicas. E, além disso, um entrosamento, um acolhimento regado à cultura, regado a respeito e alinhavado com muita alegria. Foi uma noite linda, como vocês podem ver aí pelas imagens, que nós nos divertimos muito. Ficamos imensamente felizes em receber grande parte da sociedade araguarina. E eu quero, então, mais uma vez, lembrar a competência e a capacidade de Edmar César Alves, atual presidente da Academia, eu gostaria muito de deixar um convite até para que a população toda procurassem participar mais da Academia, participar dos eventos que a Academia realiza e ver que ali o ambiente é de alegria, é de crescimento, é de cultura pura, mas com muita determinação e com muita vontade ter junto conosco a infância, a juventude, os adultos todos da nossa comunidade. Um beijo enorme para os meus confrades, todos que estiveram lá. Parabéns aos que se apresentaram. Humberto e eu tivemos lá também a nossa participação. Agradeço, Humberto, por tanta paciência e por tanta parceria a mim dedicada. Foi lindo, foi ótimo, foi show o terceiro sarau. Aguarde que vem mais. Agora eu continuo batendo papo com a Zulu, que vai me falar um pouco sobre referência negra. Sim, o Centro de Referência Negra, leva o nome da Rainha Benedita Gonçalves, que é uma pessoa que eu conhecia, tenho certeza que você conheceu também, e que era uma referência para a nossa comunidade enquanto pessoa preta, pensante, mulher, de pulso. Esse exemplo de vida ficou para nós e quando eu fui como primeiro coordenador do Centro de Referência Negra, o meu primeiro pedido foi que o espaço levasse o nome dela como referência. O nome dela, muito bem pensado, Zulu. Sim, sim. E aí as ações da Cufa são executadas lá no Centro de Referência Negra, que na verdade a Cufa usa de fato, mas ainda não de direito. Nós até inclusive solicitamos na Fundação Cultural a solicitação para que, através da Câmara, se vote um termo de utilização do espaço, porque enquanto ONG nós temos condições, inclusive, de fazer algumas readequações no espaço para melhor a utilização, mas ainda não conseguimos ter esse termo de utilização de uso. Inclusive na gestão anterior teve vários exemplos, é chamado de parceria público-privada, O Semente da Esperança é um exemplo de parceria público-privada. E muito bem feito, que as meninas executam com primor o espaço. Trabalho maravilhoso, né? Trabalho maravilhoso. Parabéns às meninas do Semente da Esperança. De dedicação, de solidariedade, é lindo. A ideia é a gente ver se a gente consegue essa parceria público-privada para fazer de fato a administração do espaço e fazer ele realmente ter a amplitude que ele merece, realmente com várias ações que possam atender realmente a cultura negra na cidade de Araguari. Hoje nós temos as oficinas, que a gente ministra gratuitamente. Vou copiar o sarau. A ideia nossa é juntar o erudito ao popular, porque nós queremos trazer também o pessoal das rimas do rap. A ideia é trazer o pessoal das rimas do rap e a juntar junto com a academia e fazer uma miscelânea ali, uma salada. É isso que eu acho fundamental. Queremos trabalhar essa questão, porque eu acho que é importantíssimo a gente trabalhar o português, né? Eu acho que trabalhar a literatura com os nossos meninos é muito importante. Eu ficaria aqui trocando assunto com o Zulu por horas e horas e horas, porque a gente tem alguma, para não dizer, muita coisa em comum, muita afinidade de ideias de ponto de vista e temperamento também. Com certeza. A gente tem uma boa dose de ousadia e, às vezes, até de impaciência. Mas, enfim, nós estamos aqui. Tudo o que a gente quer é o desenvolvimento da cultura em Araguari. Eu quero parabenizar você pela imensa contribuição que você dá à nossa cidade, ao nosso município, de desejar sucesso sempre e vai em frente. Obrigadinha. Muito obrigada. E eu me despeço e volto semana que vem. Até. E eu me despeço e volto semana que vem.